Olá, caminhantes! Meu nome é Celso Mello, sou diretor de escola e professor de história. O assunto que vamos tratar, vamos construir em conjunto, é sobre o sistema estrutural de educação no nosso país. Nós temos aí o topo do nosso ordenamento jurídico, a nossa carta magna, a nossa Constituição, promulgada em 5 de outubro de 88, ela vai completar agora 32 anos, é isso? Já também conhecida como Constituição Cidadã, ela marca a reconquista da nossa democracia outrora ceifada pelos militares no seu regime militar. Lembrando que 1967 foi a Constituição que antecedeu a Cidadã, elaborada lá no regime militar. Após a promulgação da Constituição, nós temos em 1996 a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela define e regulariza toda a organização da educação. Inclusive, no seu artigo 2º, ela diz que a educação é dever da família e também do Estado. Sempre é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais e solidariedade humana. Então, abaixo da Constituição, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada lá em 1996. Portanto, tem aí seus 23 anos. Depois, nós temos, em 1997, a criação, a elaboração, pelo governo federal, dos parâmetros curriculares nacionais. Não tem obrigatoriedade por lei, são apenas recomendações para os sistemas de ensino, para os professores, para que todos possam construir com base nos parâmetros, nos subsídios importantíssimos, elementares, basais para os seus sistemas de ensino. Até hoje, os parâmetros curriculares nacionais são referência quando se fala em educação de base. Nós temos também a base nas diretrizes, estão aqui, Curriculares Nacionais de Educação Básica. Olha, são aí normas obrigatórias para a educação básica, pois orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Lembrando que o Conselho Nacional de Educação é que é o responsável pela aprovação e homologação das diretrizes curriculares nacionais, vigentes desde 2013. E depois nós temos agora a mais atual, mais já previsto na Constituição de 88, a Base Nacional, olha aí, como um curricular, a BNCC. Ela vai definir os objetivos e os direitos de aprendizagem de todos os alunos, né? Ela determina aí o que toda criança, todo aluno deve saber antes de concluir o ensino médio, né? Ela é mais específica que as diretrizes, que são normas, são normatizantes, né? E se a gente fizer uma comparação, por exemplo, né? As diretrizes é como se fossem os pilares, as estruturas. E a Base Nacional é como se fosse o contrapiso, né? Ela que vai definir aí, gente, detalhar todo o conteúdo, né? E também competências, né? Roberto Franklin de Leão, ex-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, dizia que esse todo o nosso processo civilizatório tem custo. Ele impõe pra gente, pra humanidade, inúmeros desafios, né? E um deles é a inclusão social e a garantia da dignidade humana, frente a um sistema que é totalmente excludente, que é o nosso sistema capitalista. Nós temos aí pesquisas do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e também da Fundação Getúlio Vargas. Inúmeras pesquisas. E uma delas fala da taxa de retorno da política pública e educação, que, na verdade, é uma das principais políticas públicas de retorno, né? Pra cada um real investido na área, nós obtivemos aí em 2012, 2010 a 2012, quase dois reais de retorno, quase o dobro, né? É a que mais contribui pra recuperação das desigualdades, pra superação das desigualdades. Porque nós temos ainda aí, nós somos das maiores economias do globo, mas nós temos inúmeros desafios, nós sabemos disso, como desconcentração de renda, erradicação de miséria, melhorias de qualidade da educação, né? Especialmente nos níveis básicos, educação infantil nos primeiros anos do ensino fundamental. Nós temos agora mesmo com a promulgação do Fundeb permanente, né? Acontecida aí, alguns dias pelo Congresso, no mês de agosto. Nós temos também avanços, como a Lei do Piso do Magistério, que é a Lei 11.738, criada lá em 16 de julho de 2008, ela regulamenta esse piso profissional, nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Lembrando aí, o piso nasceu em 2008, e o valor do piso agora, em 2020, tem que estar em 2.886,15, tem que ser assim, né? Lembrando que ele é sempre atualizado no mês de janeiro. Mesmo assim, nós temos lá, de acordo com os países membros da OCDE, nós ficamos muito aquém, apesar de investimentos, ficamos muito aquém, né? Tem países de vanguarda, como Finlândia, Japão, Coreia do Sul, mas o nosso país, para se ter uma ideia, nós temos aqui, olha, o valor médio por aluno desses países que mais investem, em torno de 9 mil dólares. Nós não chegamos nem a 4 mil reais. Pensemos nisso. Como diz os gregos, começar já é metade de toda a ação.